Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Saquei-me, 1% é vagabundo Saquei-me, 1% é vagabundo Só fã de elas gostam Sou 1% Eu abro a copa e puxo a cadeira do jantar A luz de velas vai a nossa apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu lembro o outro dia no vestígio do Anroã Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tá com todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só fã de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Saquei-me, 1% é vagabundo Saquei-me, 1% é vagabundo Só fã de elas gostam Sou 1% Vai, Arturzinho, rapaziê! Gababobo, Rosê! Lucas Praga é o nome dele! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas vai a nossa apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo o outro dia no vestígio do Anroã Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando 99% anjos, perfeito Aquele 1% é vagabundo Saquei-me, 1% é vagabundo Só fã de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sá fã de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sá fã de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjos, perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Saquei-me, 1% é vagabundo Sá fã de elas gostam São 1%